Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você assiste a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aproveite e inscreva-se agora, acione o sininho aí do lado para receber as notificações sempre que eu postar algum vídeo novo aqui no canal. Se você já está inscrito, muito obrigado pela audiência. Compartilhe aí o canal com todos aí que você conheça. Vamos fazer esse canal crescer, tá bom? Bom, vamos falar sobre o Mega, Hiper, super feriadão prolongado que acontece na capital de São Paulo. O prefeito Bruno Covas antecipou dois feriados municipais. O Corpus Christi foi celebrado anteontem, na quarta-feira, e o Dia da Consciência Negra, ontem, quinta-feira, 21 de maio. Hoje é ponto facultativo em São Paulo, na capital, e na segunda-feira é feriado em todo o Estado. Exatamente. O governador João Dória aprovou ontem à noite, na Assembleia Legislativa, a antecipação do feriado de 9 de julho para o dia 25 de maio, segunda-feira. É o feriado que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, os paulistas terão um final de semana prolongado com esse feriado antecipado na próxima segunda-feira, dia 25 de maio. Com essas medidas, tanto o Bruno Covas quanto o João Dória, eles tentam ampliar o isolamento social e, assim, diminuir, achatar a curva de contaminação do novo coronavírus, que continua subindo numa velocidade alucinante, não só no Estado de São Paulo, como em todo o país. O Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, tem 310.087 casos confirmados de covid-19. 20.047 pessoas já morreram em todo o território nacional vítimas dessa doença. O Brasil é o sexto colocado em mortes em todo o mundo e o terceiro país em casos confirmados de covid-19, perdendo apenas para os Estados Unidos, que lidera o ranking, e a Rússia, que está em segundo lugar. O Estado de São Paulo é o epicentro da doença, foi aqui que tudo começou no Brasil. Já são 73.739 casos confirmados no Estado de São Paulo, com 5.558 mortes. Por isso, os feriados têm sido adotados aí de forma antecipada para tentar tirar as pessoas das ruas. Muita gente pegou a estrada, houve barreiras sanitárias no litoral e também aqui em Campos de Jordão. A própria prefeitura divulgou a entrada de mais de mil veículos. Cerca de 1.200 veículos entraram na cidade na quarta-feira, pararam lá nas barreiras sanitárias, tanto do portal quanto da SP50, lá no bairro Santa Cruz. E aí os agentes de saúde verificaram a temperatura, pegaram alguns dados pessoais das pessoas, mas ninguém está sendo impedido de entrar aqui em Campos de Jordão. Segundo a prefeitura, desses 1.200 carros, a maioria absoluta eram veículos de entregas. Poucos carros de turistas vieram para Campos de Jordão, segundo a prefeitura. Então esses feriados têm sido adotados para tentar aumentar o distanciamento social, achatar a curva de contaminação, que também vem crescendo bastante no interior de São Paulo. Durante uma entrevista ao jornal O Vale, o governador João Dória revelou que do dia 30 de abril até 18 de maio, houve um crescimento de 178% do número de casos confirmados de Covid-19 na região Vale Paraibana. No Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Hoje, a nossa região metropolitana tem 1.175 casos confirmados de Covid-19. É um crescimento maior, mais acelerado até, do que acontece na capital de São Paulo. Isso preocupa as autoridades, por isso, no próximo feriadão aí que a gente vai entrar agora, né, sexta, sábado e domingo e na próxima segunda-feira, feriado de 9 de julho, antecipado para 25 de maio, a ordem, a recomendação é ficar em casa para tentar achatar essa curva que não para de crescer, a curva de contaminação do novo coronavírus. João Dória disse que não é possível afrouxar as regras da quarentena agora. A princípio, ela vai até o dia 31 de maio em todo o estado de São Paulo e, a partir de junho, deve começar a ser retomada de forma gradual, seletiva, setorizada à economia no estado de São Paulo, mas João Dória também não descarta a possibilidade de implantar o chamado lockdown, né, que são medidas mais duras, mais restritivas de confinamento. Eu, particularmente, eu acho que essa medida vai ser adotada na capital paulista, na grande São Paulo, onde o índice de casos, né, da doença continuam aumentando, onde o confinamento não vem funcionando, a taxa mínima tolerável de 60% está longe de ser atingida lá na capital de São Paulo, então eu, particularmente, acredito que o lockdown será decretado, sim, na grande São Paulo. Agora, no estado, não sei, talvez em algumas regiões onde também os casos estejam em ascendência, mas a tendência é de que a economia realmente seja reativada de forma gradual a partir do próximo dia 1º de junho. Vamos aguardar e vamos ficar em casa neste feriado prolongado pelo 9 de julho, antecipado para segunda-feira, dia 25. Bom, se você gostou deste vídeo, tem bastante informação, curte aí e também compartilha com os seus amigos, com todos da sua rede e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!